Sejam bem-vindos a Casa Rosa. Nesse vídeo eu vou falar da pistola mais barata que eu encontrei no Mercado Livre. Não foca na marca, porque existem várias pistolas com esse mesmo formato, que seria essa pistola aqui. Essa daqui é da Steel, Steel's, né? E tem, acho que da Titanium, se eu não me engano, tem outras marcas. Então, essa aqui é uma pistola feita na China. É uma pistola que eu usei a primeira vez hoje. Assim, nunca tinha pintado na vida, tá? Então eu não sou tanto uma referência pra isso. Mas eu vi alguns vídeos de referência e eu comprei essa pistola aqui pra ser minha segunda pistola, tá? Eu tenho essa outra pistola, que é essa daqui, que é uma da Litools. Essa daqui é nível profissional. Por que eu comprei essa segunda? Eu preciso de uma pistola pra pintar com tintas que podem entupir com mais facilidade. Eu ouvi falar que zarcão entope muito, então eu fiquei meio temeroso, porque eu precisava aplicar zarcão aqui em algumas ferragens. Então eu comprei essa daqui justamente pra usar nos casos onde eu poderia danificar a outra. Seria do zarcão, se eu for pintar com uma tinta mais grossa, alguma coisa desse tipo. Alguma tinta velha, algo desse jeito, né? Aproveitar uma tinta. Então eu comprei essa daqui, paguei cinquenta e poucos reais. Não chegou nem a sessenta, acho que foi cinquenta e oito ou cinquenta e nove. Uma coisa assim, bem baratinha. Mas deixa eu desejar em alguns itens de qualidade. É isso que eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Eu vou desmontar ela aqui em cima da mesa e vou mostrar os detalhes, porque me faltou muito isso. Eu não vi, quer dizer, eu até achei alguém que desmontou, mas foi difícil. Então eu vou colocar isso aqui pra vocês terem uma ideia do que é a pistola. Antes de eu desmontar, vou deixar um resumo delas aqui. Ela tem um bico de um ponto dois, outro de um ponto cinco e de um ponto oito. Ela consome entre três a quatro, ela precisa, na verdade, de três a quatro bar de pressão, que seria em torno de quarenta e cinco a sessenta psi. E o consumo de ar dela, eu não lembro exatamente aqui, porque aqui tá em litros por minuto. Teria que converter. Se eu não me engano é de quatro a oito o consumo de ar dela. Meu compressor é oito ponto cinco. Só que aí seria oito provavelmente no bico de um ponto oito. E praticamente eu não vou usar, né? E provavelmente quatro no bico de um ponto dois. Então, atende também pra quem tem um compressor pequeno. Só que vai armar mais vezes do que uma pistola que tem um consumo menor de ar, como essa daqui. Então, essa daqui vai armar muito mais do que essa. Por isso que essa daqui é a minha pistola principal. Vai ser pra mim pintar carro, pra mim pintar meu portão, pintar algumas coisas aqui em casa. Quando eu estiver usando uma tinta boa. Quando eu estiver usando ou uma tinta ruim, ou uma tinta que não é própria pra pistola. Coisas desse tipo. Uns arcão. Eu vou usar uma pistola que não corrija de perder. Porque essa custa seis vezes o valor dessa. Então, eu não posso ficar dando mole, né? Desatenção, entupir uma pistola dessa. E não conseguir desentupir. Vamos lá as comparações. Gente, esse aqui é o equipamento. Se eu tirar aqui o bico, né? É um bico inferior, com certeza, tá? Não posso comparar com uma pistola dessa daqui. A diferença é muito maior, tá vendo? Essa daqui é de, aparentemente, latão pela cor amarelada. Inox aqui dentro. Aqui fora é cromado, né? Porque dentro é latão. Mas, é um produto muito mais bem acabado. Então, não se compara. Tá? Não, a gente não deve fazer esse tipo de comparação que é até injusta. E aqui também, ó. Eu só tô mostrando porque quem quer uma pistola boa, precisa saber o que que tá comprando. Então, olha esses furinhos aqui. Aqui eu só tenho um. Aqui eu tenho cinco. Tá? Não sei se tá dando pra ver direito aí. Agora dá, ó. Então, em uma eu tenho dois. Um em cima, outro embaixo. E aqui eu tenho dez. Cinco em cima, cinco embaixo. Aqui eu tenho dois furos. E aqui eu tenho um só. No leque, né? E... Então, essa é a principal diferença. Outra coisa. Aqui, a vedação é feita metal com metal. Direto. E tem várias saídas aqui, ó. Pro ar. Tá vendo? Aqui parece que tem um monte, mas não tem. Só tem uma aqui no canto, ó. Então, aqui tem várias. E no bico aqui também, ó. Tem mais vazão aqui. Olha a diferença. Eu ouvi uma pessoa falando que esse bico da dele foi muito difícil de tirar. Concordo. Realmente é difícil de tirar. Tá? Então... A primeira vez ele tem aqui... Não é que é difícil de tirar. É porque a primeira vez ele tá com trava rosca. Então, na hora que você vai tirar o trava rosca, você não consegue tirar com a mão livre, não, tá? Nem com uma chave fácil, não. Tive que travar legal e fazer força. Então, aqui eu tirei o bico. Tá? Vou colocar novamente. De um modo geral, eu gostei muito da pistola. Tá? Não vou falar mal dela aí, não. Tô falando bem. Gostei muito da pistola pelo preço que eu paguei. Tem gente que na hora que tenta tirar isso aqui. Não tente tirar isso aqui, porque eu tentei tirar dessa, ó. Que é uma pistola de ar. E me dei mal, tá? Ela tinha uma trava, uma trava rosca aqui também. E o diâmetro interno aqui não é um quarto. Então, não adianta tirar, tá? Não tira dessa daqui também, porque também não vai ser um quarto. Pode ser até que seja, né? Porque parece que ela é mais larga. Mas você vai fazer força e corre risco. Eu já vi gente que trincou aqui. Então, não faça. Eu dei sorte de não drincar minha pistola de ar. Compre um bico desse aqui, ó. Com rosca interna pra colocar aqui e beleza. Tá? O copo eu gostei. Tá? Não tem nada pra falar mal do copo. Ah, isso aqui não parece ser inoxidável. Não sei. Só o tempo que vai me dizer se é ou não. Tá? Não... Preocupei com isso aqui também, não. Uma coisa que ela não vem é com a marquinha aqui pra gente controlar a vazão de tinta aqui pra gente... Eu peguei a lima e fiz uma marquinha minha aqui do meu jeito. Então, essa é a minha pistola. Eu não... Ela não tem regulagem de pressão nem aqui embaixo, nem em outro lugar. Tá? A vazão do ar. Não tem como medir. Ela só tem o leque e a vazão de tinta. Tá? Então, como que eu tô fazendo? Eu tô usando aqui junto com o meu filtro de óleo, né? Eu tô usando esse mamômetro aqui, que é um regulador de pressão aqui. Então, eu regulo com a pressão dela, que aqui é de 40 a 60 psi, né? Ou de 3 a 4 bar. Tá mais ou menos, né? Então, eu boto a regulagem da vazão aqui e parafuso ela aqui e tem o meu engate rápido aqui no final. Esse mamômetro não é dela, tá? Esse mamômetro não é dela. Esse mamômetro é dessa pistola aqui. Eu comprei junto com essa. Mas aí eu uso nas duas. Outra coisa que ela não vem, né? É chave. É chave para tirar. Os acessórios dessa pistola são apenas dois kits de bicos aqui, tá? Não tem acessórios a mais, não. Ah, outra coisa que eu não gostei foi isso aqui. Esse anel. Que é tipo um plástico meio silicone. Que ele serve como vedação aqui, ó. Tá, então... Sim, não gostei muito disso, não. Mas é porque o material mais bruto aqui não ia vedar. Ia vazar e eles botaram isso aqui. Se tiver cuidado, isso aqui vai durar muito tempo. Só não correr risco de perder. Se perder, vai ter que cortar um pedaço de plástico aí de uma embalagem ou alguma coisa e botar aqui no lugar. Mas eu vou fazer um esforço assim para não perder, tá? Estou colocando água aqui, tá? Primeiro, né? Vamos tratar primeiro da pressão aqui. A pressão dela é um pouco diferente da outra pistola que eu estava trabalhando. Então, eu vou botar numa regulagem intermediária aqui. O caldo da pinturas automotivas, ele ensina o seguinte. Quando você aperta o gatilho, você enrosca aqui até sentir que o gatilho está sendo pressionado. Quando o gatilho se pressionou, é o seu ponto inicial. Então, eu vou contar quantas voltas dá. Essa pistola não vem com volta. Eu fiz uma marquinha aqui. Ela não tem a marca de fábrica. Então, eu vou contar quantas voltas dá. Uma, duas, duas voltas e meia. Então, eu tenho que voltar uma e meia. Uma volta, eu botei aqui. A metade seria uma regulagem básica. E aí, eu regulo aqui e volto um pouquinho mais para saber se eu quero mais produto ou menos produto. Mas ele recomenda para a gente começar a botar nessa regulagem. Ah, eu pintei com essa pistola hoje. Pô, ficou uma pintura top. Seguindo os conselhos dele. Ó, tá saindo pouco produto. Vou abrir um pouquinho mais. Ó, tá saindo uma quantidade melhor de produto agora. O leque tá... Deixa eu abrir o leque todo. O leque tá todo aberto. Vou fechando. Aí, fechou tudo, ó. A regulagem dela não é tão precisa, não. Tem uma regulagemzinha, mas é muito... Muito... Muito próximo aqui. Não tem um... Um giro muito grande. Então, você... Você gira um toquezinho de nada e já afina isso tudo aqui, ó. Não tem muito recurso. Não tem muita regulagem. Ela é bem limitada. Eu comprei essa pistola, como eu disse, pra zarcão, né? E me atendeu bem. É isso aí. Essa é a minha pistola baratinha. Se gostou do vídeo, deixa aquele like pra nos ajudar. E até a próxima. Deus abençoe grandiosamente sua vida. E aí E aí E aí